E aí galera, e a aventura de hoje será próxima ao limite entre Gramado e Três Coroas no Rio Grande do Sul. Bora explorar com a gente o Poço Verde e o Poço Azul. E não esqueçam de deixar o like pra dar aquela força aqui pro canal. Vindo pela RS-115, entramos pela Rua do Orfanato, no Distrito de Moreira. Estacionamos os carros na beira do rio, um pouco antes da segunda ponte. Na dúvida, se você buscar por Cascata do Poço Azul no Google Maps, vai obter a localização certinha. Para iniciarmos essa trilha, precisamos estar preparados para um percurso praticamente todo por dentro do rio, o que chamamos de Aqua Tracking. E no nosso kit trilha, o que levamos? Água, perneiras anticobra, boné, repelente, lanche, um bom par de tênis e bastões de caminhada. A gente acorda cedo, a gente passa alguns perrengues, mas vale muito a pena pra estar num lugar tão lindo como esse. Olha só! Aqui e aguarda aqui. Gente, que coisa linda! Olha se não vale a pena. Tudo que a gente passa aí pra fazer essas trilhas. A recompensa é muito grande. E chegamos ao nosso primeiro destino, a Cascata do Poço Verde. O tempo percorrido varia. Você consegue realizar esse percurso em uma média de 30 minutos. O tempo para fazer essa trilha. A primeira vez. Tchau. O pessoal aqui está tirando fotos, esse é o lugar para tirar fotos, nosso guia e fotógrafos. Os corajosos vão tomar banho. Vai, vai tomar banho. Nós iniciamos indo até o Poço Verde, que foi aquela primeira cascata. Agora vamos até o Poço Azul, a cascata do Poço Azul. Para irmos até a cascata do Poço Azul, retornamos até o ponto inicial da primeira trilha e seguimos pela entrada ao lado. Como podem observar, o rio estava abaixo, pois estamos em uma época de poucas chuvas. Fique sempre atento e cheque a previsão do tempo antes da sua aventura. Coloque sua segurança e a de seus amigos sempre em primeiro lugar. A Ana é ela mesma em escala. Vamos lá para casa. Vai, meu Deus. Como é que ela está fazendo? Todo mundo levantando a perna, né Ana? O problema é levantar a perna. O problema é levantar a perna. Não vai passar por baixo? Uh, dileta, desculpa. Deixa eu colocar o óculos. Por baixo não passa? Não. Não vai passar por baixo. E galera, como podem ver, não tem idade para fazer trilha. Basta ter um espírito aventureiro e amor pela natureza. Vamos passar aqui por mais um obstáculo. Basta ter um espírito aventureiro e amor por mais um espírito. Depois de uns 30 minutinhos, chegamos aqui na cascata do Poço Azul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL